O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? O que pode Deus fazer, mudar todos os campos? Se a mim nada quiser, mostre a sua fé, questiona ou agora, agora, questiona ou agora, questiona ou agora. Se a mim nada quiser, mostre a sua fé, questiona ou agora, deixa eu voltar aí, viu, irmão? Sabe o que é? Muitas vezes no meio da luta nós desesperamos, ficamos nervosos, enxugnamos, clamoramos. E pensamos que Deus esqueceu daquela situação, não, não. Deus esqueceu, não quer dizer, se não gostaria, como diz isso aqui, ó. No meio dessa luta. Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Se a mim nada quiser, eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Então, agora, eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Se a mim nada quiser, eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Adorar, 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 adorar Adorar Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar